ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Barranco ameaça, desabar e estruturas de casas ficam comprometidas na Zona Leste da capital. E por causa desse período chuvoso, a Marinha reforça as fiscalizações nos rios do Amazonas. Alimentos estragados são apreendidos em Mercadinho na Zona Leste. Curso Preparatório oferece bolsas integrais para pessoas com síndrome de Down. Importunação sexual agora é crime. Casos registrados no Amazonas aumentam. E ainda estudante de escola pública é aprovado pela segunda vez consecutiva em Medicina na UEA. O Jornal em Tempo desta sexta-feira começa agora. Olá, boa tarde. O Ministério Público e órgãos de defesa do consumidor apreenderam hoje alimentos estragados que eram vendidos em um mercadinho na Zona Leste. É a segunda vez que o mesmo estabelecimento é autuado. As irregularidades eram tantas nesse mercadinho no bairro de São José que ele foi fechado pela fiscalização. Nós comprovamos aqui uma grande variedade de produtos vencidos. Produtos mal acondicionados fora da refrigeração, produtos sem informação de procedência, informação de validade, produto fracionado sem autorização, que ele não tem autorização de fracionar, produto sendo fabricado como uma carne de salgada. Ele estava fabricando no local, também não tem a permissão para fazer esse tipo de operação no estabelecimento. No local, muita carne estragada. Foi a irregularidade mais grave. Tudo registrado pela Vigilância Sanitária, que vai virar inquérito na Delegacia do Consumidor. Essa foi a quarta ação conjunta de fiscalização liderada pela Promotoria de Defesa do Consumidor. Desde o início do ano, pelo menos 20 estabelecimentos da capital já foram autuados por irregularidades. O resultado é positivo, no sentido de que a gente encontra as irregularidades normalmente as mesmas, mas nós temos procurado intensificar a questão da punição, tanto no campo cível, de multas, quanto no campo criminal, com a instalação de inquéritos policiais pela DECOM, e a apreensão dos produtos que estão impróprios para o consumo. O mercadinho é reincidente. Os donos não quiseram gravar a entrevista. Segundo o PROCON, o consumidor que tiver algum problema de saúde de produtos comprados no local e tiver a embalagem do produto, pode entrar na justiça por danos à saúde. Importunação sexual agora é crime. A lei que pune esse tipo de ato foi sancionada em setembro e aplica uma pena de 1 a 5 anos de prisão para o infrator. O número de casos aqui no Amazonas tem crescido. Ônibus lotado. Tem gente que se aproveita dessa situação para fazer maldade. A Alice é estudante e utiliza o transporte coletivo todos os dias. Ela já sofreu abuso dentro do veículo. Estava lotado, aí ele veio por trás, ficou se enfregando em mim, eu simplesmente olhei para ele e perguntei se ele ia parar, e aí ele não parou, continuou se enfregando. Eu pisei no pé dele bem forte e falei assim, agora você vai parar? Aí foi quando ele parou, ele se afastou de mim. Por mais absurdo que pareça, esse tipo de abuso é comum, o que revolta as mulheres. Eu acho isso uma falta de respeito com as mulheres, né? Não só do Amazonas, mas o Brasil todo é uma realidade. O Otávio é motorista há 10 anos, nunca presenciou um abuso, mas diz que seus colegas já. Comigo ainda não aconteceu não, mas tem muitos casos aí que muita gente já viu muita coisa dentro do ônibus. Dia 25 de setembro foi sancionada a lei 13.718, que diz assim, atos de importunação sexual e divulgação de cenas de estupro, nudez, sexo e pornografia é crime previsto na Constituição brasileira, com pena de 1 a 5 anos de prisão. Aqui no Amazonas, o número de registros de casos dessa natureza teve um aumento significativo comparado com o ano passado. Nos oito primeiros meses de 2018, 77 casos foram registrados. Já durante todo o ano de 2017, foram registrados 79 casos. Esse crime sempre ocorreu, mas não era tipificado. Na verdade, a conduta existia antes do crime e as mulheres tinham que dar o seu jeito de se esquivar dessas pessoas que queriam, na verdade, cometer esses atos obscenos com elas. Caso você sofra algum abuso, é bem fácil denunciar. Procure a polícia militar ou seguranças para que seja feita também essa condução até o distrito policial com segurança, tanto para ela quanto para o agressor, para que ele seja punido devidamente, como a lei pede. Hoje de manhã, câmeras de segurança flagraram um homem suspeito de assalto descendo pela parte externa de um prédio comercial na rua Doutor Moreira, centro aqui da capital. Ele aparece com uma mochila nas costas e se apoia em um cano para descer do local. Depois de chegar ao chão, o suspeito foge correndo. O número de assaltos no centro de Manaus aumenta nessa época do ano por causa do grande movimento no comércio. Pelas festas de Natal e também de Réveillon, já são mais de 5 mil registros de roubo só este ano. Vamos ao vivo falar com a repórter May Chapiama, que está no centro da capital e traz mais informações para a gente. Boa tarde, May. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal em Tempo. Infelizmente, é isso mesmo. Olha, agora, este ano, de janeiro a outubro de 2018, foram registrados 5.793 casos de roubos e furtos. Esse número é bem maior que o ano de 2017. Nos primeiros cinco meses de 2018, foram registrados 1.507 roubos. Já em 2017, foram 1.261 no mesmo período. E isso representa um aumento bem significativo. Tudo nessa área central de Manaus. E a previsão é que esse número cresça até o fim do ano, devido às festas de fim de ano. Nessa área onde a movimentação é bem intensa, muitas pessoas vêm aqui para o centro da cidade para comprar, recebem seu décimo terceiro salário. Então, a nossa sugestão é que essas pessoas tenham bastante cuidado, porque o número tem crescido de roubos e furtos aqui nessa área central de Manaus. Eu volto com você, Mariana. Da Meia Chapiama ao vivo do centro de Manaus, você vai ver a seguir. Justiça pede prisão preventiva de réus na Operação Maus Caminhos. É já, já. Tchau, tchau.